E o R&N Noir de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Federação Nacional das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o médico César Eduardo Fernandes. Bom dia, doutor. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Hoje está encerrando a jornada de ginecologia e obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte. O que é que foi debatido, o que é que tem sido debatido nessa jornada? Essa jornada é uma jornada tradicional, que envolve os ginecologistas e obstetras, preferencialmente desse estado, mas também dos estados vizinhos. Ela ganhou importância, ganhou respeitabilidade e o propósito dessa jornada, que eu tenho a honra e o prazer de frequentar, de ser convidado ao longo dos últimos anos, o propósito é um propósito de discutir as questões mais polêmicas, mais contraditórias e trazer aspectos de atualização no campo da saúde da mulher. Acho que nesse sentido a jornada cumpriu mais uma vez com o seu objetivo. A gente tem a sorte de ter aqui gestores da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte, que são comprometidos, fazem um tema interessante, reúnem uma massa crítica qualificada e trazem colegas de outros estados para interagir com os colegas aqui do Rio Grande do Norte. E tem sido criado um ambiente muito favorável a discutir essas questões científicas, acadêmicas, relacionadas à assistência da mulher. E, mais uma vez, esse objetivo foi cumprido com êxito. E aí eu já gostaria que o senhor fizesse, então, essa atualização para a gente. Qual o cenário hoje aqui no Rio Grande do Norte, ou mesmo do Nordeste, quanto a esse cuidado com a saúde da mulher? Eu acho que a assistência à mulher está dentro de um contexto maior, que é a assistência à população. É um segmento importante da assistência à população. E, nesse momento de crise, não que ela estivesse bem, a assistência à população estivesse bem antes da crise, ela já vinha muito mal, já vinha combalida. E, agora, nesse momento, as condições deterioraram muito. Essa é uma mazela que vivemos no país como um todo. E, certamente, eu não vivo o cotidiano aqui do Rio Grande do Norte, porque vivo em outro estado. Mas, mesmo no meu estado de origem, a situação é difícil. Imagino que aqui também. Nós temos problema na assistência, tanto da mulher grávida, quanto da mulher não grávida. Os programas assistenciais deixam muito a desejar. E eu acho que essa é uma preocupação de todo ginecologista obstétrico, que atua num cenário de dificuldades. Falando a respeito de mulher grávida, um dado que nós mostramos já aqui em outra oportunidade, quanto à gravidez na adolescência, trouxe muita preocupação a gente. O número de 66%, inclusive, dessas meninas grávidas com gravidez indesejada, gravidez de risco. É muito preocupante esse número. Só por uma questão semântica, não que essa seja a questão mais relevante, nós, hoje, temos evitado o nome de gravidez indesejada, porque, muitas vezes, a gravidez não está nos planos, ela não é planejada, mas, quando ela ocorre, especialmente numa adolescente que tem um raciocínio mágico, a adolescência começa a desejar aquela gravidez. Então, passa a ser uma gravidez não planejada e desejada. Então, no contexto da gravidez não planejada, você trouxe um tema, e eu concordo com você, que é extremamente preocupante. As adolescentes hoje têm uma iniciação, iniciam sua vida sexual muito cedo, e muitas vezes sem adequada orientação contraceptiva. E têm gravidez num momento muito difícil para essas meninas. Essas meninas estão em fase educacional, estão construindo a sua rigidez orgânica, a sua rigidez psicológica, estão construindo os alicerces para a sua vida, e tudo isso se vê interrompido por conta de uma gravidez. Não bastasse, as complicações serem muito mais comuns na gravidez numa jovem do que numa mulher adulta. Então, eu acho que precisa olhos, tanto nós, que atendemos essas pacientes, para trazer essa questão para cada uma delas, para oferecer um método contraceptivo que possa ser viável para essa jovem. Lembrando que essa jovem tem muita dificuldade para fazer o uso desses métodos anticoncepcionais tradicionais, que ela precisa tomar um comprimido todos os dias. Provavelmente, para essa jovem, você tem que usar um método que a gente chama de método de longa duração. Um método que independe dela lembrar do uso de anticoncepcional. Então, precisa haver programas de governo apropriados, para que os médicos tenham à sua disposição contraceptivos apropriados para essas adolescentes, para que elas não engravidem quando não estão nos seus planos de engravidar. Doutor César, é impressão ou, de fato, os números mostram isso? Mas, ultimamente, a gente tem visto muito o nascimento prematuro. Crianças que nascem prematuramente. E, claro, que isso implica uma série de cuidados. Isso é decorrência dessa questão da iniciação mais cedo na sexualidade, nessa questão dos medicamentos que ela tem que tomar mais cedo, também influenciam? A prematuridade tem vários determinantes. É uma preocupação grande nossa. Tanto é que, quando uma mulher tem o seu desejo manifesto, e algumas mulheres têm, de fazer uma cesárea, que nós chamamos de cesárea eletiva, por vontade dela, a mulher tem essa autonomia de decisão, ela pode decidir se ela quer fazer uma cesárea. Não que o médico deva recomendar isso, quando ela tem condições de fazer um parto normal, mas as mulheres têm, essa é uma prerrogativa reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, reconhecida pela FEBRASGO, que é a autonomia da mulher decidir. Nós recomendamos que essa cesárea tenha todo o cuidado de ser feita quando a inicia já está plenamente amadurecida, em geral, depois que ela completou a 39ª semana de gravidez. Então, no passado, acreditava-se que poderia ser feita uma cesárea com 37 semanas, por exemplo. E aí, porque esse é o limite que nós considerávamos como apropriado para a maturidade. Mas o ideal hoje é esperar a gravidez avançar e fazer depois a 39ª semana. Nós temos muita prematuridade em partos gemelares, em situações de infecção. Então, é um grande problema. As UTIs neonatais são UTIs sobrecarregadas. É difícil achar uma vaga numa UTI neonatal, justamente por conta dessa prematuridade, que onera sob maneira, deixa um parto muito mais caro, porque tem os cuidados com o recém-nascido, além de não termos a oportunidade de bem atender todas as crianças que precisariam de UTI neonatal. O senhor falou em parto cesareano. Eu queria aproveitar aqui para trazer o debate da questão do parto humanizado, que hoje estão se estimulando tanto. Hoje, muitas mulheres preferem fazer o parto cesárea, porque dizem que não sentem dor, não sentem aquelas contrações no momento que a criança vai nascer. Mas também há esse outro lado agora, da recomendação médica do parto humanizado. O parto humanizado é uma denominação que até ganhou popularidade, e nós estamos trocando esse nome para parto adequado. Existe um programa muito bem feito, onde muitas maternidades do país estão incluídas, que é o Programa do Parto Adequado, o famoso PPA, Programa do Parto Adequado. Muitas maternidades, eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte também existem maternidades inseridas nesse programa, que entendemos que o parto adequado é aquele que, claro, tem um acolhimento de natureza humana para o parto oriente, em condições ambientais, hospitalares, para que ela possa cursar com o seu trabalho de parto com conforto, para fazer todos os procedimentos durante o trabalho de parto, para ajudá-la a suportar o trabalho de parto, como o próprio nome diz, é um trabalho de parto, acompanhado das contrações, que são contrações que causam desconforto, causam dor. Então, precisa haver toda a analgesia, não só a analgesia retirada da dor, melhor dizendo, farmacológica, como a analgesia por outros métodos. Então, o parto, nós temos que reduzir primeiro o número de cesáreas, que no nosso país é um número muito alto, e isso vem se conseguindo com o Programa Parto Adequado. Então, nós achamos que o parto deve ser, sim, o mais acolhedor possível, e eu diria que tem que ser feito em um ambiente multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? E nós temos que ter, nas maternidades, por força de lei obrigatória, que seja assim, por determinação do Conselho Federal de Medicina, por nossa orientação da FEBRASO, que é a Federação dos Ginecologistas Obstetras, nós precisamos ter, na maternidade, uma equipe multidisciplinar bem constituída, onde nós temos obstetras, em número suficiente para a demanda, onde nós temos neonatologistas, que são os pediatras que dão o primeiro atendimento ao recém-nascido, onde nós temos anestesistas, responsáveis por fazer analgesia durante o trabalho de parto, nós devemos ter as enfermeiras obstetrizes, que são fundamentais para compor a equipe, e até para fazer o parto normal, uma enfermeira obstetriz, ela pode, em um ambiente de segurança, se necessário for, ela tem o obstetra ao seu lado, para qualquer intervenção com um procedimento, que cabe ao médico fazer, mas as obstetrizes podem, e elas são ótimas nesse sentido, atender o parto de baixa complexidade. Então, eu acho que, nesse contexto do parto adequado, que alguns chamam de parto humanizado, eu acho que, se nós tivermos maternidades com ambientação, com ambiência apropriada, com equipe bem constituída, nós teremos a oportunidade, cada vez mais, de atender melhor, e de minimizar os agravos, que podem ter na assistência ao parto. Porque parto bem conduzido, parto normal, ou parto cesáreo, é aquele que entrega de volta, para o ambiente domiciliar, mãe em perfeitas condições de saúde, e recém-nascido em perfeitas condições de saúde. Qualquer outro resultado, que não seja esse, é um parto que não foi adequado, que não foi bem conduzido. Apenas para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria um posicionamento do senhor, já que o senhor tem uma visão macro do país, por ser presente da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, como o senhor imagina o cuidado, a mulher, nesses próximos anos, diante de uma saúde pública, tão deficiente que nós temos? Eu acho que nós temos que fortalecer, o atendimento primário, na unidade básica de saúde, porque é ali que começa tudo. Hoje, como unidade básica de saúde, em geral, ela não está bem constituída, casos que poderiam perfeitamente ser atendidos na unidade básica, e que, se necessário fosse, ele poderia ser encaminhado para uma unidade secundária. Vou dar um exemplo, por exemplo, aquela pessoa, aquela senhora de meia idade, que se viu com uma lesão na mama, ela identificou que tem uma lesão na mama, e ela vai à unidade básica, aonde ela deve ir mesmo, e o médico identifica, e vê que tem alguma coisa que ela precisa ter, ele precisa de recursos subsidiários, eventualmente de imagem, que ela faça uma mamografia, ou eventualmente faça um procedimento de biópsia, através de uma punção, por exemplo, na mama, em que pode retirar um fragmento, examinar, para ver se aquilo é uma doença benigna, ou não. A mamografia, claro, ele pode pedir na unidade básica, ler a mamografia, e se tiver tudo o que, ele pode perfeitamente tranquilizar essa senhora. Se não tiver, ele não precisa mandar para um hospital terciário, e aí seria muito importante que nós tivéssemos unidades secundárias, fora dos hospitais, para os casos de média complexidade, onde, por exemplo, ela poderia ir lá, fazer a sua biópsia, e a biópsia vai selecionar casos em que ela tem uma doença mais séria, aí precisa subir para um hospital de alta complexidade, ou devolver para a unidade secundária. Essas pacientes, da forma como está hoje, sem esse colchão intermediário, que nós chamamos de unidade secundária, elas vão todas para um hospital de alta complexidade. E, claro, o hospital de alta complexidade não tem as condições para atender todos esses casos. Fica aquele represamento que todos os dias nós assistimos em reportagem na televisão, e que nos constrange de maneira muito grande. Então, acho que precisa organizar o sistema e, fundamentalmente, levar recursos, recursos humanos e recursos financeiros. Falar isso em uma época de crise, como nós estamos vivendo, parece uma heresia, mas a saúde se faz com recursos humanos e recursos financeiros. Sem isso, sem estruturação, sem gestão, certamente não iremos vencer essas dificuldades que toda hora nos constrangem com as matérias que nós assistimos, mostrando a realidade do que acontece na saúde pública e mesmo na saúde privada.